A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a propriedade da baronesa Lavalette? Não deve ser do seu interesse. A baronesa não se mistura com qualquer... Não se preocupe. Estou aqui pra falar com a empregada. Mole. Saia do caminho. A baronesa saiu para cavalgar. Vai embora. Saudações, bruxo. Devo admitir que é curioso vê-lo aqui. Não acredito muito em coincidências. Geralt de Rivia. Exterminador de monstros. E do meu filho. Tem razão, general. A minha visita não é mero acidente. Estou procurando por alguém. Não há ninguém aqui que deseje vê-lo. Capitão, este homem não deve entrar. Perdoe-me, Morvram. Mas perdi o gosto pela corrida. Matas o filho de uma mulher e depois aparece a sua porta? Ora, ora. Achei que bruxos tinham um senso de sobrevivência melhor do que isso. Estou procurando por uma garota chamada Molly. Ouvi dizer que trabalha aqui. Sinto informar que tens a informação errada. Molly não trabalha mais aqui. A baronesa a demitiu? Muito pelo contrário. Molly decidiu que não queria mais servir. Depois da morte de Arian, o sobrinho de Luisa veio prestar suas condolências. Viu a Molly e... Bem, casaram-se logo depois. Agora estão aguardando a sua herança. Com o filho da baronesa morto, a propriedade será do sobrinho. E de Lady La Tarde. Até pouco conhecida como... Molly. É de se perguntar se Molly se apaixonou pelo sobrinho ou pela herança. Não temos como saber ainda. Mas... Aposto que ela tem sentimentos fortes pelos dois. Está bem. Então onde encontro a mais nova Lady La Tarde? Nossa querida Molly tem uma nova paixão. Corrida de cavalos. Pelo que sei, ela deve estar na propriedade da Condessa Wegelbude agora. É exatamente para onde eu vou. Já que me privaste da companhia de Luisa, talvez concordarias em vir comigo. Bem, simole estará lá. Vamos indo, então. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parece conhecer bem os cavalos Considero eles muito mais honestos que os homens Devo dizer que estou muito curioso em vê-lo na cela, bruxo Minha meta é só ficar sobre a cela O que acharias de uma corridinha? Não vim aqui para isso Não me faças implorar, bruxo Já sei Vem se eu te darei minha melhor cela Feita em Nilfgaard a partir de um belíssimo coro curtido Por que não? Não me importaria em ver se o seu conhecimento sobre cavalos se traduz nas suas habilidades de montaria Esplêndido! Sendo assim, precisas escolher uma montaria Vou montar Nilfgaard e colocar um garanhão Nilfgaardiano contra um general Nilfgaardiano Sendo assim, tentarei a sorte com o bairro de Zerricanha Os cavalos estão selados Vamos começar Vamos, bruxo Outro bruxo Anda Não pompe o cavalo Adoro velocidade A brisa Vamos, bruxo Quero ver do que és feito Não pompe o cavalo Adoro velocidade A brisa Vamos, bruxo O carpeado que escolhi correu bem Sensacional Não perco uma corrida em um bom tempo Dou-lhe os meus parabéns Isso... é seu? Ah, veja A Lady Lattar acaba de chegar Quem? A mulher anteriormente conhecida como Molly Lá está ela Ah, sim Obrigado Estarei aqui por um tempo Encontre-me se quiseres cavalgar de volta para a cidade comigo Para qual torce, minha senhora? Não consigo me decidir entre o garanho preto e a égua-tordilha Fico indo e vindo entre um e outro Desculpe, acho que não fomos apresentados Sou Geralt Geralt? O Geralt? Aquele que o Dandelion salvou várias vezes? Uhum Não estaria aqui se não fosse pelo Dandelion Ele me contou tudo sobre as suas aventuras Como ele o preparava para a batalha com as suas músicas? Como ele domou Cairan com o seu alaúde? Eu estava sendo literal Estou aqui por causa do Dandelion Vim perguntar sobre ele Sabe onde ele poderia estar? Não Infelizmente não faço ideia Não nos vemos há tempo Desde que me tornei a Lady Lattar Há bailes, banquetes e outras... Como se diz? Congregações É tudo tão cansativo Mas... Talvez a irmã dele possa te ajudar Ela é uma garota tão querida Você por acaso lembra da sua última conversa com o Dandelion? É claro Ele veio pedir dinheiro emprestado para uma balsa O quê? Por que ele precisava de uma balsa? Para me levar em um cruzeiro romântico pelos canais sob a luz do luar Disse que haveria morangos e vinho com bolhas E me cantaria a Arias Mas... Não o vejo desde então Você sabe que o Dandelion não tem uma irmã, certo? Mas é claro que tem Eu mesma a vi É engraçado que ela não se pareça com ele Para começar, ela é loira Talvez tenham pais diferentes? E mães diferentes também Talvez Mas dá para ver que ele se importa com ela Cuida dela Pelo jeito que ele carregava os pacotes dela Sabe onde eu posso encontrá-la? A irmã do Dandelion? Ah, não Sempre que perguntava a Dandelion quando a visitaríamos Ele ficava em silêncio E mudava de assunto Tenho a impressão de que Dandelion ainda acha que você trabalha para os Lavalette Ah, isso é porque nunca contei que parei Não queria que ele me tratasse de forma diferente E o seu marido não tem nada contra a sua velha amizade? Claro que não O meu docinho não poderia estar mais contente com Dandelion levando a minha sofisticação Obrigado, Molly Espere Antes de ir Tenho um pedido Dandelion me disse que um dia me mostraria suas gravuras Mas nunca mostrou E eu queria tanto vê-las Não vai ser difícil de convencê-lo Ele adora exibir as gravuras Para todos Ah, que maravilha Obrigada E boa sorte na sua busca Ah, nada dói tanto quanto a minha filha Você gosta de ficar correndo por aí com as calçolas entropadas? Sim Ah, Geralt E aí estás Vamos voltar juntos? Com prazer É um caminho longo até Novigrad A estrada parece mais curta com companhia Digo mesmo Vamos então Tchau E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E cá estamos. Obrigado pela companhia. Igualmente. Até mais ver. Um milhão de dívidas e um milhão de créditos. Caramba, isso dá dois milhões. Seja bem-vindo novamente. Então. Me mostra. Seja bem-vindo. Passar bem. Passar bem. Passar. Passar bem. Passar bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Você gosta de homens como eu? A cidade inteira está falando Então não adianta se fazer de difícil, Docinho É lei de Varadri para você E eu lhe recomendo que não me encha o saco, Docinho Antes que eu conte ao meu pai Quem é você? Por que você está aqui? Responda agora ou chamaria os guardas? Desculpe entrar assim, senhorita Sou Geralt, um amigo do bar do Dandelion Geralt de River? O famoso bruxo das canções? O que está fazendo aqui, vagabundo? Como entrou? Não deixe ninguém entrar pela porta da frente, minha senhora Juro pelo grande sol Silêncio Eu cuido disto Cale-se, senhor Este... Este é Frederic Francis de Bergerac Meu novo instrutor de esgrima, certo? Leve-o à sala de treinamento Estarei com ele em breve Espero que se dê conta de onde se meteu Também espero A senhorita Rosa tem um temperamento feroz Ela não tem misericórdia quando pega uma espada Pegue uma de madeira e cuidado para não machucar a senhorita Ou irritará o embaixador Siga-me Você é o meu novo instrutor? Ora, ora O papai realmente se dedicou desta vez Começamos com madeira Devo ver como você luta Ai! Vocês nunca aprendem. Por que se incomoda em ter duas espadas quando você quer quase manejar uma? Droga! Você é rápido! Droga! Muito bom! Você é muito melhor que o anterior. Na verdade, não sou o seu instrutor de esgrima. É sério? Então quem é? E como diabos entrou? Estou imaginando coisas. Não acabamos de ter essa conversa no jardim? No jardim? Sim, sim, no jardim. Então, o que foi que você disse? Por que está aqui? Antes de perguntar, tenho que admitir que você lida muito bem com espadas. Uma dica. Não exponha o seu flanco esquerdo quando esquiva. Ah, eu sei. É um péssimo hábito. Não consigo me livrar dele. Esperava encontrar alguém em Novigrade que pudesse me ajudar com isso. Mas... Não ouse tentar me distrair com conselhos. Já admitiu que não está aqui para me ensinar. Vim perguntar-lhe sobre o seu tutor de retórica, Dandelion. Tutor de retórica? Boa! Foi para isso que o papai o contratou. Mas não era bem isso que o bardo tinha em mente. Ele mais tocava a laúde e cantava para nós. Acho que pensava estar nos cortejando. Ele não estava. Mas vocês tinham algum tipo de relacionamento? Se você chama a me perseguir de relacionamento, mesmo assim, não havia nada entre nós. Parece que a minha irmã andou se divertindo às nossas custas. Mas chega de conversa. Levante-se e lute. Exijo uma revanche. Pare de flores! E lute! Desculpe! 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 Ora! Se não é um instrutor, deveria ser-lo. Gostaria de me dar algumas aulas particulares? Não posso recusar uma oferta de uma dama. O que os dois pombinhos estão sussurrando aí? Você perguntou sobre o meu relacionamento com Dandelion? Pois bem, aqui está a mente por trás do mal entendido. Edna Varatre. A maior pregadora de peças ao norte e ao sul de Aruga. Espera. Então era você no jardim. É claro que era eu! Ora, a Rosa tentou lhe fazer de bobo? Não fique bravo. Fazemos isso desde pequenas. As pessoas sempre nos confundem. Alguém pode me explicar o que ocorre? Qual de vocês se encontrou com o Dandelion? Não precisa ficar furioso, instrutor. Eu explico. Edna mandou umas cartas de amor ao Dandelion. Ela assinou com meu nome. Como ele é convencido, ele naturalmente caiu. Eu passei a ter que recusar os avanços do bardo velho. Rosa, eu tinha boas intenções. Você sabe disso. Achei que precisava de uma ajuda a dar o primeiro passo? Você ficava curada toda vez que ele cantava uma balada. Ele vai cantar no seu funeral se não parar com isso agora. Acalmem-se, senhoritas. Nenhum poeta vale uma briga entre duas irmãs. Este em especial não vale mesmo. Escutem. Só quero saber de uma coisa. Alguma de vocês viu o Dandelion recentemente? Edna pode ter visto ele. Eu certamente não vi. Minha cara, irmã. Eu nunca passaria tempo sozinha com um homem pelo qual você arde de paixão secretamente. Arder de paixão? Por alguém que constantemente elogia os talentos de outra mulher? Temo ter mais bom senso do que isso. Aposto que damas sofisticadas como vocês sabem muito de política. Aprendemos algumas coisas. O que gostaria de saber? Com o imperador avançando sobre o norte, a corte deve estar entusiasmada. Os seus confidentes devem estar. Mas o papai diz que isso não deve durar muito mais tempo. Por que não? O papai diz que a guerra está interferindo no comércio. E as pessoas estão cansadas de financiar as aventuras do imperador. Como será que vai a guerra? Algum resultado sendo previsto? O papai diz que muito depende de Radovide e de quem capturar Novigrad primeiro. O que tem Novigrad a ver com isso? É uma cidade livre, que nunca tomou partidos, sempre ficou de fora dos conflitos. Ora, até mesmo crianças sabem que Novigrad tem a maior frota do mundo. E dizem que o tesouro da cidade está tão cheio que poderia equipar dois exércitos. Mudando de assunto. O que duas aristocratas de Nilfgaard estão fazendo em Novigrad? Morrendo de tédio. O papai é um diplomata. Ele também tem muitos negócios em Novigrad. É um membro da Corporação do Comércio. Sempre nos leva aonde for. E precisa conseguir tutores para nós em cada lugar. E em Novigrad, a tarefa ficou com o poeta Dandelion. O noivo de Rosa. Edna! O Dandelion estava estranho recentemente? Perceberam algo diferente? Estranho? Não. Não adianta, Geralt. Ela está tão apaixonada que não perceberia se ele tivesse se transformado em um lobisomem. Edna! O quê? Não precisa fingir que ele seguiu as convenções. Lembra de quando nos levou ao cemitério? Lições de retórica em um cemitério? Não é normal nem para o Dandelion. Fomos visitar as tumbas de professores famosos de Oxenfort. Ele terminou nos perguntando sobre Margrave e Ankel. Quem? Velhote excêntrico. Ele morreu recentemente. Ao que parece, ele era um patrono importante, generoso das artes quando era jovem. Sobre quem o Dandelion cantava? Sabem algo dela? Acredito que seja uma poetisa outrovadora. Muito habilidosa e excepcionalmente talentosa, é claro. Essa mulher. Ela não é daqui, certo? Acho que lembro de ouvi-lo elogiando seu sotaque melódico de Cove. Faz sentido. Ele se referia a ela como caloneta algumas vezes. Nomes bizarros são comuns em Cove. Tenho que perguntar ao Zoltan sobre essa caloneta. Foi um prazer, mas tenho coisas a fazer. Foi extremamente agradável conhecê-lo. Volte novamente. Então, posso esperar por mais aulas no futuro? Muito convincente, hein, senhorita? Onde será que aprendeu isso? Diga quando e onde. Que tal aqui amanhã? A esta mesma hora? A verei então. Até mais, mestre bruxo. Ais, mestre bruxo. Ais, mestre bruxo. Ais, mestre bruxo. Há da face. Pode as, mestre bruxo. Há da face. Pensei para a vida, eu já estou fazendo assim. Pensei para andar no lugar. Quero realizar as caloneta. Vem, eu já estou fazendo assim. Enquanto-vite. O que é sua ex? 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 Já cansei de viver As lesmas aparecem depois da chuva O que é sua ex? 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 O Hélio ama mais que tudo Ele mesmo Exato E ela é igual a ele O que posso dizer Talvez ele finalmente tenha conhecido seu par Ela é um par para ele mesmo Talvez até mais Ele está completamente apaixonado Comendo na mão dela Está bem Acho que vamos ter que falar com ela A Priscilla trabalha com uma trupe de mímicos Renard e os Raposas Quando estão na cidade Ela se apresenta à noite no Pescador Rei Significa que fomos sentenciados a uma noite de poesia? Precisa reclamar? Isso será verdadeira poesia, Gerald Você vai ver Certo O que é isso? O que é isso? Temos ordem de levá-lo para interrogatório. Largue suas armas. Só por cima do meu cadáver. Eu disse que não iríamos enganá-lo. Bem, prepare-se para levar umas pancadas. Só será um pouco mais desafiador. Se lembra do pregador que falava de bruxas e bruxos? O homem que você humilhou diante dos fiéis? Ele pediu para ministrarmos um sacramento no lugar dele. Suas últimas palavras. Suas últimas palavras. Suas últimas palavras. Deixem-me os... salvaguardas. Ah, a vida já é molhada o suficiente nas ruas. Na vida, o negócio é se arriscar e não se foder. Saudações. O que você tem pra apenhorar e de quanto dinheiro precisa? O que te faz pensar que preciso de um empréstimo? Não tem nenhum homem que não precise de vez em quando. E você não tem nem aparência nem cheiro de quem tem grana. Acontece que estou muito bem no momento. Então, será que você gostaria de dar uma olhada nas coisas às quais pessoas menos afortunadas renunciaram? Já trabalha com isso faz tempo? É, desde quando eu não passava de um pirralho. Quer dizer que você ajudava seu pai? Assumiu o negócio quando ele morreu? Não. Meu próprio pai me deixou aqui de penhora e nunca veio me reaver. Me mostre o que você tem no estoque. Até mais. Teste aí. Lala, Lala, Lala... Com licença. Estou procurando por Marabella. Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Eu espero. Não vai demorar. No fim das contas, ele não veio. Maldito clima. E esse tem um monstro de vaso na minha cama. Você me ajuda, Mara? Isso doeu. Agora podemos conversar? Sim. O que você quer? Eu sei que encontrou o Dandelion recentemente. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Talvez. Não. Não vou nem tentar adivinhar por que ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de penicilinho, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Pra sempre. Encontrei um poema que Dandelion escreveu sobre você. Falava de você como uma pessoa bastante talentosa. É sério? Ele falou das minhas poesias? Cavalos sempre me fascinaram. Sempre quis exaltar a sua beleza nobre. Viu um dos meus poemas na casa de Dandelion? São meros exercícios, sim. Mas fico curiosa em saber o que pensou deles. É. Não. Não. Não vi nada. Arre! Seu chicote como cobra se ergueu. Ihá! E ela, a besta, rendeu. O garanhão dançava entre suas pernas. Com as barbas ensopadas. Sim, sim! Desculpe, mas não entendo muito de poesia. Viu o Dandelion depois do caso do fungo? Não. Até considerei dar mais uma chance a ele. O coração de copas dele é ouro puro. Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou pra me ver. Então eu achei... Que acabou. Obrigado pela ajuda. Passar bem. Você é grisalho como a minha vozinha. Pare com isso! Uma bebida foi pura. Que bagunça que você fez! Você viu o que eu vi? Você viu o que eu vi? Que bagunça que o se é. E a barrida foi. E aí? Que bagunça que você fez! Que bagunça... Que bagunça que o se é. Que bagunça que o te. Que bagunça que eu vi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei o que me deita. Não existe integridade nenhuma neste mundo. Tchau, tchau. Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. Ah, já está aqui. 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 Ah, já está aqui.